Tentativa de definição de mito. É lindo. Uma homenagem ao meu saudoso amigo, professor Junito Brandão. O mito conta uma história sagrada. É isso que o mito conta. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial. O tempo fabuloso do princípio. No princípio era o caos, as trevas. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Se fez porque ele disse para fazer. Aquela não é qualquer fala. Não é uma fala profana. É a fala do ser que é em si. O ser que cria todas as coisas e até ele mesmo. Ele deve a existência dele a ele mesmo. É um ser que é. É um ser que não teve uma origem e nem terá fim algum. É um ser perene. Eterno. Sempre existente. Mesmo antes de tudo. Ele é o tudo. Ele é o todo. Em outros termos, o mito narra como graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. Seja uma realidade total, o cosmos. Seja uma realidade parcial, uma ilha, por exemplo. O mito é sempre a narrativa de uma criação. O mito sempre é uma cosmogonia. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. Como foi que aconteceu isso? O mito conta. É uma narrativa sagrada. Ela não pode ser contada em qualquer espaço. No espaço profano, por exemplo. Ela não pode ser contada aí. É necessário ritos, gestos mágicos, invocações de forças transpessoais. De forças cosmogônicas para sacralizar o espaço onde o mito será narrado. Porque ao narrar o mito, não só o narrador entra em contato com essas forças transpessoais e cosmogônicas, como o auditório, ao ouvir a narrativa mítica, é projetada para dentro desse mundo extraordinário e fabuloso. O tempo do princípio, onde tudo começou a acontecer. Lá, lá na cosmogonia, nós estávamos lá. Quando tudo começou, nós somos o resultado desta centelha de luz, desse Fiat Lux que se fez nas trevas anteriores à luz. Nós estávamos lá. Então, não pode ser narrado de qualquer maneira. Nós somos pessoas muito especiais. Nós somos seres muito especiais. Tudo que há é muito especial, porque tudo que há foi feito pelas mãos do Pancreator, do Criador de todas as coisas. Por isso, o mito é uma narrativa sagrada que faz com que os participantes que ouvem essa narrativa se juntem em comunhão, em comunhão para deixar que o mito produza a eficácia terapêutica que ele tem quando ele é sentido, quando ele é sentido, quando ele é sentido dentro de você, quando você percebe que você faz parte daquela história ali. Você está junto com aquela história, você é um com aquela história. Quando a gente faz isso em memória de Cristo, nós nos tornamos um com Cristo. Bebei o meu sangue e comei a minha carne. Ao fazer isso, eu me torno um com Cristo. Eu sou como Ele. Eu não sou Ele, mas eu sou como Ele. O que há nele, há em mim. Nele se realizou. Em mim deve se realizar, segundo a graça de Deus. Então, o mito tem uma função terapêutica extraordinária. Mesmo o paciente em análise, submetido à compreensão do seu inconsciente, outra coisa não faz, a não ser conhecer o mito da sua neurose. O que sua neurose conta para ele, que mito é aquele no qual ele se encontra aprisionado. Então, neuroses são mitologias de prisões, de limitações, de espaços curtos, diminutos, onde a alma não consegue se mover e aí sofre. Nós não conseguimos escapar nunca do mito. Nós somos um mito vivo, na verdade. É isso que somos. Amém. Amém.